Boa tarde, cidadão está no ar, na Bande Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Tema de hoje, política e nepotismo como negócio de família. Nepotismo é uma das formas de patrimonialismo. O que é o patrimonialismo? A mistura do público com o privado. É tratar o gabinete como se fosse a cozinha da sua própria casa. Nem sempre foi ilegal no Brasil, mas hoje é ilegal e imoral estar na lei. O nepotismo provoca diversos males e um deles é a concentração cada vez maior de poder nas mãos de poucos. O que fere duramente a própria democracia, pois no jogo eleitoral, nas disputas, no período da campanha, quanto maior for a rede de parentes e amigos e familiares empregados, geralmente com altos salários, maior será a sua vantagem na concorrência eleitoral com os adversários. É poder que gera mais poder com o emprego de familiares nos cargos da burocracia do Estado. Cria-se a condição de se apoiar outros nomes da própria família para concorrer a outros cargos eletivos, que por sua vez terão a condição de nomear mais cargos comissionados diretamente em seu gabinete ou seguindo os caminhos do nepotismo cruzado, que é quando membros de poderes trocam entre si nomeações de parentes. Um nomeia o parente do outro. Nesse jogo da velha política, os tentáculos das famílias se estendem não somente aos cargos nomeados, mas muitas vezes aos orçamentos que eles controlam. Desde verbas de gabinetes, emendas parlamentares e a outros orçamentos quando são nomeados em secretarias de governo, municipal ou estadual, ou mesmo ministérios e cargos no plano federal. O nepotismo significa na prática a drenagem dos recursos do Estado e dos governos para uma família em particular e ainda prejudica a oportunidade de se poder nomear pessoas que sejam competentes para essas vagas e tenham mais liberdade de atuação, o que desconcentraria também o poder e a renda num país que já é tão desigual. Pesquisadores de todo o país, coordenados pelos professores Ricardo Oliveira, Mônica Goulart, no Paraná, ou Marciono Monteiro, lá na Paraíba, vêm rastreando todo esse fenômeno e os prejuízos que ele causa à democracia no Brasil. Aqui no Rio Grande do Norte, minha pesquisa de mestrado, que virou livro, apresentou um raio-x do fenômeno com as famílias mais antigas do poder no Estado, Alves e Maia e suas ramificações. Família e política no Rio Grande do Norte, Alves e Maia, o suporte do Senado, foi o nosso livro. Para finalizar, destaco a matéria, por exemplo, do jornal O Globo. Em 28 anos, o clã Bolsonaro nomeou 102 pessoas com laços familiares. Jair, Carlos, Flávio e Eduardo Bolsonaro. Todos eles nomearam parentes diretos, como também algumas pessoas que se ramificavam com vários outros países. Cada família, apadrinhada pela família Bolsonaro, indicava pelo menos três cargos. Vários deles, com indícios de mais de 30% deles, que eram fantasmas ou laranjas, que ficavam com a parte do dinheiro dos cargos como pagamento pelo nome emprestado e repassava o resto do dinheiro para a família Bolsonaro e nem ia trabalhar. O caso mais conhecido, que tem muito espaço na mídia, é o caso da família de Fabrício Queiroz. O Queiroz, que emplacou sete parentes em três gabinetes da família Bolsonaro. No gabinete de Flávio Bolsonaro, de Carlos Bolsonaro e de Jair Bolsonaro. Desde 2006, viu? E é investigado hoje por movimentar na sua conta mais de 7 milhões de reais. O próprio Jair Bolsonaro pendurou nos cargos públicos suas duas ex-mulheres, genros, outros parentes, e ainda se encontra sem explicação a transação de 40 mil reais em cheque dedicado por Queiroz à sua atual mulher, primeira-dama do país. A estratégia da velha política era o uso desses cargos distribuídos com parentes de políticos e amigos muito próximos para sugar os cofres públicos, dinheiro revertido não só em campanhas, mas também no enriquecimento inexplicável de Queiroz e também dos filhos de Bolsonaro que estão sob investigação. Finalizando, merece destaque a falta de pudor e o descaramento do presidente da República em admitir publicamente na entrevista como se fosse algo banal. Algo que é um crime que fere a Constituição? Ah, besteira. Palavras dele. Já botei parentes no passado sim e daí. Mas não é só no passado não. Mentindo cinicamente, não esconde a sua nova missão como representante da nova política, entre aspas, que é a insistência em nomear o filho sem competência nenhuma para a embaixada mais importante do Brasil, que fica nos Estados Unidos. Bolsonaro segue fazendo assim da política e do nepotismo um negócio de família. Quem quiser que se segure. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Tchau.